Música Ela me deu mole, ainda trouxe os gole Foi amassador, bebemos demais, eu não quero parar, é nunca mais Ela me deu mole, ainda trouxe os gole Ela tava usando, querendo demais, você não vai escapar, vou levar pros sinais Não, me enganou, eu já desconfiava que você era o terror Não, caí na tocaia, de achar que era certinha, sendo que não era nada Eu já sabia aquele dia, no seu olhar de malícia, lá na casa da sua tia Eu quis te dar só um beijinho, cê falou beijou a pouquinho Vamos lá pro escolher, preparem uma surpresinha, no meu quarto tem festinha Ela me deu mole, ainda trouxe os gole Foi amassador, bebemos demais, eu não quero parar, é nunca mais Ela me deu mole, ainda trouxe os gole Ela tava usando, querendo demais, você não vai escapar, vou levar pros sinais Me deu mole, ainda trouxe os gole Eu não quero parar, é nunca mais Ela me deu mole, ainda trouxe os gole Ela tava usando, querendo demais, você não vai escapar, vou levar pros sinais Ela me deu mole, ainda trouxe os gole Foi amassador, bebemos demais, eu não quero parar, é nunca mais Ela me deu mole, ainda trouxe os gole Ela tava usando, querendo demais, você não vai escapar, vou levar pros sinais Não me enganou, eu já desconfiava que você era o terror Eu já sabia aquele dia, no seu olhar de malícia, lá na casa da sua tia Eu quis te dar só um beijinho, você falou beijar pouquinho Vamos lá pro historinho, preparei uma surpresinha, no meu quarto tem festinha Ela me deu mole, ainda trouxe os gole Foi amassador, bebemos demais, eu não quero parar, é nunca mais Ela me deu mole, ainda trouxe os gole Ela tava usando, querendo demais, você não vai escapar, vou levar pros sinais Me deu mole, ainda trouxe os gole Eu não quero parar, é nunca mais Ela me deu mole, ainda trouxe os gole Ela tava usando, querendo demais, você não vai escapar, vou levar pros sinais